O que é a festa de Purim? O que é o protagonista nesta festa? Então a resposta é a seguinte, existe um questionamento, que tipo de milagre é maior? O de Pessar, onde o mar vermelho se abriu, Deus fez chover, maná, o pão do céu, 40 anos, tirou água da rocha, ou o milagre de Purim? A princípio, a lógica diz que o milagre de Pessar foi um milagre grande, porque Deus, ele quebrou o ciclo da natureza. É como se Deus falasse para a natureza, olha, por favor, um minutinho, fica a senhora de lado aqui, deixa eu trabalhar. Impure, de outro lado, a natureza não foi quebrada. Só que o quê? O milagre aconteceu sim, embutido dentro das leis da natureza. Deus, ele não precisou quebrar a natureza para fazer o milagre acontecer. Deus, ele colocou o milagre dentro das leis da natureza. Quando você pega o livro de Esther e você lê ele, e aquela história se passou por durante 11 anos, você percebe que tinha algum editor, algum, alguém escrevendo todo o roteiro. Ou seja, não foi algo por acaso que aconteceu. Estava tudo muito bem programado. Mão de Rai, ele era a pessoa certa, no momento certo, no local correto. A mesma coisa, a rainha Esther, o Amar, o sonho do Arras Veroz. Todos os detalhes se encaixam para que houvesse a salvação do povo judeu. Então, o milagre de Púrim, em um aspecto, ele é mais ainda do que o milagre de Pessar. Porque Deus, ele não quebrou a natureza, ele simplesmente manipulou toda a natureza. Gente, Púrim acontece todos os dias. Se você abrir o olho e enxergar ao seu redor, você vai ver também a mão de Deus, o dedo de Deus, em cada detalhe da sua vida. Abre o olho e perceba, você vai ver que Deus, ele está atuando, ele está no controle, ele está fazendo tudo acontecer. Então, não tenha medo, não tenha receios, porque Deus, ele está no controle, ele acompanha você a cada instante. Assim como foi em Púrim, ele manipula a natureza, ele faz tudo acontecer no momento certo. E é por isso que o nome da Miglá é Miglá Esther, e não Miglá de Mordechai. Porque Esther em hebraico significa ocultação. Deus, ele estava oculto ali na festa de Púrim. Deus, ele estava oculto na festa, na história de Púrim, no livro de Esther, fazendo tudo acontecer no momento certo. E abra o seu olho, você vai ver também Deus em cada detalhe da sua vida. Gente, Púrim se inicia hoje à noite. E apesar de ser uma festa dos judeus, um Benor, que ele quer participar, ele tem todo o direito. Ele pode cumprir as mitzvotas de Púrim, e ele é recompensado por isso também, ele agrada o Todo-Poderoso quando ele cumpre essas mitzvotas. Então, veja bem, eu vou falar as mitzvotas de Púrim para aqueles que quiserem participar e cumprir também. Uma, nós lemos o livro de Esther durante a festa de Púrim. Dois, nós fazemos uma refeição festiva com os amigos, com a família. Tomamos um pouco de vinho nessa refeição. Três, nós damos dois tipos de alimento para um amigo. Se você tem um amigo, você dá para ele dois tipos de alimento. É chamado Mishloh Manot. Você cumpre uma mitzvotas de Púrim, você pode dar para sua esposa, para seu marido. O homem dá para o homem, mulher para a mulher. Se você não tem um Benor próximo, pode dar para a esposa ou para o marido. Mas um homem não deve dar para uma mulher, nem uma mulher para um homem. É falta de pudor, é falta de recato. E por fim, a quarta mitzvah, você ajudar dois pobres na festa de Púrim. Um pobre Benor ou um pobre judeu. Você ajuda, dá uma Tzedakah, dá uma ajuda para ele. Se você não tem um pobre Benor ou um judeu onde você se encontra, você pode encaminhar essa doação para mim. Eu vou distribuir isso para os pobres no dia de Púrim, ok? Então, eu desejo um feliz Púrim a todos vocês e um forte abraço. Aqueles que estão em São Paulo, vamos ter festa aqui na sinagoga, amanhã, às 16 horas, desculpa, 18 horas, 6 da tarde, em ponto, na quinta-feira. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.